Primeiro vídeo de looks reais aqui no canal, nesse início de ano, e eu aproveito esse início de ano para fazer aqui uma promessa para vocês. Eu vou trazer muito mais conteúdo em tempo real, conteúdo que faça sentido, conteúdo que vai agregar. Eu sei que às vezes a gente fica muito preocupado com vídeos que vão ter visualização, vídeos que vão bombar, que vão viralizar ou algo do tipo. E às vezes a gente fica com receio de trazer algum conteúdo que seja de fato muito útil, mas não viral ou então não tão popular. Mas eu pensei bem nesse final de ano, no início desse ano, e entendi que é o momento de trazer aqui a nossa essência novamente, tudo que fez esse canal crescer e que fez vocês estarem aqui. E a gente conta com o apoio de vocês, sempre curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e muito mais. Então vamos para essa semana de looks reais, porque eu já meio que separei ali na minha arara e eu acho que vocês vão adorar. Sigam comigo! Bom, então começamos esta semana, uma semana que eu ainda estou de recesso da Defensoria. Na verdade, um dia que eu ainda estou de recesso, porque eu volto ainda esta semana. E eu escolhi aqui essa calça com essa blusa que são extremamente confortáveis e muito estilosas, muito lindas. Essa blusa é uma velha conhecida. Preciso adiantar, inclusive, que esse provador vai ser todo de peças da Amaro. O que significa que todos os links estão disponíveis para vocês aqui embaixo, salvo peças que eventualmente já tenham se esgotado, né? Mas são looks bem frescos, peças e aquisições bem frescas. Por isso é legal, porque vocês podem encontrar aí caso queiram, né? Caso queiram aproveitar. Então, eu estou aqui com essa blusa de golinha alta, malha canelada, que eu tenho simplesmente todas as cores. Eu tenho branca, tenho cinza, tenho vermelha, tenho preta. E olha que linda que ela fica compondo com essa calça, que é uma calça maravilhosa, com esse poá mais maximalista, né? Com um fundo de azul, que ficou muito lindo. Nos pés eu coloquei um escarpão, porque eu tenho o quê? Tenho duas reuniões hoje e a bolsinha preta para compor. Acho que ficou bem legal. O brinco é essa argola douradona para fazer uma presença aqui, nesse tanto de preto, incluindo o meu cabelo, né? E eu acho que ficou bem legal. Um look que a gente consegue trabalhar em um ambiente mais formal. Um look que a gente consegue trazer uma bosta também, se quiser trazer um cinto aqui, fazendo um colorido. Ou um acessório aqui por cima, ou um sapato, né? De outro tom. Ou mesmo a bolsa, pode ser o ponto de cor. Acho que ficou bem legal. Eu estou aí pronta para o meu dia. Como eu disse, eu tenho duas reuniões. Depois eu vou almoçar com uma amiga e resolver várias coisinhas em BH. Gostaram? Bom dia, terça-feira. Estou aqui com uma combinação que eu amo, que é vermelho com verde e azul, né? De certa forma. Da calça. Estou num look aqui porque eu estou muito apaixonada com ele. Mesmo numa calça confortável. Eu, Ana Letícia, não amo calça que é funila. Para mim, tá? Não é que eu ache feio no doutor. Eu não gosto nem no meu corpo. Então, toda vez que eu encontro uma calça mais retinha, com um leve, uma leve abertura, uma semi-flare, que veste bem, com a cintura bem alta, eu, assim, trato de agarrar de uma vez, que foi o caso dessa calça, que tem esse leve destroyed aqui. Vai ser uma lavagem bem tradicional, assim, né? Sem muita invenção de moda. E a blusa aqui, vocês sabem, né? É a minha cor preferida da vida, que é verde. E é legal porque você consegue deixá-la mais decotada, consegue deixar ela bem fechadinha, consegue descer. E essa blusa tem vários tons. Eu estou bem encantada. Ela tem a manga comprida, mas a gente pode usar ela, assim, arregaçadinha, que fica, tipo, três quartos, né? Então, fica bem legal funcionando aí para todas as estações. Eu amei esse look. Hoje, o que vai ser? Hoje eu vou encontrar com a minha família. Vamos almoçar juntos. Vamos também olhar o apartamento para a minha irmã. Minha irmã está morando mais pertinho da gente agora. Estou super, super, super feliz. Então, a gente vai olhar o apartamento. E, mais tarde, no final do dia, eu tenho um jantar com uma amiga e a gente vai tomar um vinho, gente. Então, esse vai ser o look que vai funcionar do dia até a noite muitíssimo bem. Ah, e a bolsa, eu escolhi essa daqui. Bem neutra mesmo, pretinha. Vocês podem ver que as minhas bolsas, de forma geral, estão bem pequenas. Eu tenho optado por isso no dia a dia. Pequena, mas aqui cabe absolutamente tudo. Eu tenho dois celulares, documento, gloss, chave do carro, coisas do tipo, né? E é isso. Estou nos pés também com um escarpão, que eu amo, né? Vocês sabem que para mim não é uma questão andar de salto, mas poderia muito bem ser um salto bloco. Ou então mesmo um salto mais baixo, a depender da barra da calça. Ah, lembrando que todas essas peças são da Amaro, né? Pelo menos todas as peças de roupa. Os acessórios nem sempre eu vou conseguir, mas aqui, inclusive, o brinco é Amaro também. Então, calça, jeans, blusa e brinco nesse look aqui. Tudo Amaro. Quarta-feira, vamos aqui a mais um dia de looks reais. Hoje foi um dia que eu passei praticamente quase todo em casa. Então, estou saindo agora de tarde. E agora de tarde, o que eu vou fazer? Eu tenho que passar na clínica onde eu estou fazendo procedimentos do meu bumbum. Quem me acompanha no Instagram já deve estar sabendo. Se você não me acompanha ainda, eu sou arroba analetice.me, me acompanhe por lá. E de lá eu tenho a inauguração de uma loja, que eu vou dar uma passada, né? Num evento que vai ser no final de tarde. E depois disso eu vou numa apresentação de balé e depois jantar com uma amiga. Então, esse foi o look que eu escolhi, que eu simplesmente amei. Vocês estão percebendo que são peças oversized, né? Que é essa ideia de uma sensação de que elas são maiores do que o que deveria. Mas é simplesmente uma modelagem. Então, o que a gente tem que ter em mente, assim? Quando a gente quer uma peça oversized, às vezes ela não tem um modelo oversized, mas a gente quer dar aquela pegada. Fique só atento se as coisas vão estar no devido lugar, né? O punho, a ombreira, se não vai ficar aquela coisa claramente de que não é feito pra você. Então, a minha dica é, pense só numa numeração acima ou abaixo, que aí a gente consegue dar uma adaptada, mas fora isso pode ficar estranho. Então, fique sempre atento à modelagem, porque a gente estudia muito, né? Sobre a sua imagem e tudo mais. Então, aqui o que eu tô? Tô com um conjunto nesse xadrez, com esse blazer, né? Com a padronagem mais aberta, né? Então, eu acho isso muito chique, muito elegante. É leve, então, a cara do verão funciona tranquilamente aí nessa estação. Apesar de que tá uma chuvarada, esfria, esquenta, que a gente não sabe nem como se vestir direito, né? Tô com uma regatinha aqui, off-white, só pra fazer a base. A calça, né? Que, como eu disse, é o conjunto, que tem um bolso também. E a bolsinha, que vocês viram aí que eu tô optando por peças, né? Itens menorzinhos, assim. E aqui, de acessórios, o que que eu fiz? Eu optei pelo prateado, que eu acho que combinou super com a roupa, apesar de que o dourado também funcionaria. E o batom vermelho, que é pra dar aquele up, né? No cabelo, um coquezinho, porque tá chovendo, e o cabelo tá naqueles dias mega rebeldes. Quinta-feira, dia de retornar às atividades presenciais. Cá estou o quê? Com um conjunto em... Nesse camelo, né? Que faz esse monocromático. Inclusive, eu fiquei até em dúvida. Eu vou colocar aqui pra vocês me ajudarem, apesar de achar que eu vou sem. Mas me conta aqui nos comentários se vocês preferiam com ou sem. Bem, eu pensei em colocar esse cinto de onça. Esse cinto é muito antigo e não é da Amaro. Mas se tiver algum parecido, eu deixo no link pra vocês. Mas eu tô achando que eu tô preferindo a ideia de ir com o monocromático mesmo. Quase como se fosse um macacão. Mas eu vou colocar aqui pra vocês formarem a opinião de vocês. E quem sabe, num próximo, eu me influencie por isso. Fica legal? Fica super. Inclusive, eu já até usei essa calça com esse cinto. Mas, como eu tô querendo essa pegada, como eu disse pra vocês, né? Desse monocromático mesmo, assim, quase como se fosse um macacão. Eu vou sem. Mas e aí? Me conta aqui o que vocês acharam. De qualquer forma, quero ouvir a opinião de vocês. Mas vamos lá. Então, qual que é a ideia? Esse conjunto, esse camelo. É muito lindo. Essa camisa, essa calça. São da linha Premium. Tudo da Amaro, né? Lembrando sempre. E tem aqui o bolso. A calça é bem levinha, bem larguinha. E eu escolhi essa bolsa, já que hoje eu vou precisar levar muita coisa, que eu vou emendar. Depois disso, depois de tarde, eu vou passar no salão. Depois eu tenho médico, vou fazer também um exame. E aí sim que eu volto pra casa. Então, a bolsa hoje é uma bolsa grande, bem utilitária, bem funcional. E coloquei só um douradinho aqui nos acessórios. E o cabelo bem preso, porque a chuva não está dando prégua. E os cabelos ficam daquele jeito em dias úmidos de chuva. E aí? Gostaram? Me contem aí se vocês preferem com cinto. Eu sei que muita gente vai preferir com cinto, mas eu gostei da proposta minimalista, digamos assim, aqui de hoje. E hoje, sexta-feira, estou o quê? Pronto pra sextar. Gente, eu amei meu look de sexta-feira. Ficou tão fofo. Bom, a base é essa calça, essa pantalona de linho vermelho. Amei, amei, amei. Bem altinha, bem certinha. Olha só, vou chegar de pertinho pra vocês verem. Que ela tem essa texturinha aqui, que fica tipo um plissado, bem lisinho, fica muito lindo, um acabamento bem especial. E aí eu aproveitei pra compor com essa camiseta. Vocês já devem lembrar do provador, que ela já apareceu por aqui. É uma linha da Bruna Mancuso pra Amaro. E aqui, vocês vão ver, ó. Estão vendo essa florzinha? Essa florzinha? Olha aí. Que amor, o brinco também é dela, da Amaro. E eu achei esse look muito divertido, muito colorido, muito sexta-feira mesmo. O que eu vou fazer? Agora, a gente já tá mais ou menos no meio da tarde. Passei a manhã inteira, inteira, trabalhando. Fiz uma mentoria agora há pouco, online. E aí agora eu vou passar no shopping pra trocar alguns presentes. Depois a gente vai numa loja de decoração pra olhar umas coisas aqui pra casa. E aí finalmente vou jantar. E vou desse jeito, bem fresca, bem leve, do jeito que eu gosto. E aí compus aqui com a bolsinha de palha, que eu acho que traz uma leveza especial pro look. E aí? Me contem o que acharam desses looks aí. Essa foi uma semana com muita energia, com aquela sede de recomeço. E eu tô animada por aqui. Bom, como vocês puderam ver, essa semana de looks reais são looks bem frescos, bem atuais. E por isso mesmo tem vários links ainda disponíveis pra vocês que eu vou deixar aqui embaixo. Como a gente tá falando da Amaro, a gente tem uma condição super especial. 20% de desconto usando o meu cupom ANITABEMCRIADO Se você tá fazendo a sua primeira compra na Amaro Ou se você já é um comprador, 10% de desconto usando o mesmo cupom ANITABEMCRIADO Não dá pra perder, descontinho é sempre bem-vindo, né? Agora eu quero saber de você qual foi o look preferido, qual foi o dia da semana que teve mais a sua cara. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Ah, e um detalhe muito importante é que dessa vez os links das peças, pelo menos a grande maioria do que tiver disponível Vai estar aqui embaixo no vídeo pra vocês. Então assim, essa é uma forma de facilitar, nem sempre eu vou conseguir porque são peças do meu acervo pessoal Mas na medida do possível, no máximo que me for possível, eu vou fazer isso pra vocês. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal E encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!